Fala galera, beleza? Aqui com vocês, Vendrick. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma missão que foi implementada na 1.6, tá? Essa missão não tem nada de mais, não tem nenhum segredo, tá? Eu apenas resolvi trazer ela pro canal que eu achei bem interessante a nossa interação dentro da missão, tá? Aqui nós temos aqui o chefe Yanchiao, né? Onde a gente precisa dar pra ele uma moral aqui, que ele tá desesperado, com medo de perder o emprego, porque o chefe dele pediu pra ele se virar, aprender, fazer uma receita nova, uma coisa diferente. E aí ele tá com medo, porque já não sabe mais o que ele faz, beleza? Eu vou deixar aqui vocês seguindo aqui com a historinha, com o diálogo, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo. E já já vai ter a nossa parte que é a interação, que é o que eu achei mais interessante, e o motivo pelo qual eu resolvi trazer essa missãozinha aqui pro canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui utilizei um ataque carregado, tá? E agora, para finalizar, pede para a gente ajustar a temperatura do forno. Então, que tal a gente utilizar aquele ursinho de pelúcia, bonitinho? Isso aí, pessoal. Vocês viram que é interessante essas interações que eles adicionaram na missão? E eu curti pra caramba. Vocês gostaram também? Deixem aqui nos comentários, beleza? Agora eu vou deixar vocês aqui com o restinho aqui do diálogo aqui da nossa missão, tá? Mas eu já vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. 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 O que é isso? Eu vou te chamar! Ficou! Você não pode ir embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!